Olá criaturas, as pessoas não deixam de me surpreender, por isso é que eu quando está assim este tempo frio, gosto mais de acendalhas do que de gente. Ora, desta vez foi um secretário do Estado, e foi o dos transportes, por isso é que está um cheirinho a sovaco, que disse é a altura de tirar medidas para erguer a estátua a Pazes Coelho. Eu não sei se é boa ideia, uma estátua de Pazes Coelho é boa ideia, mas não há dinheiro para tudo, tem que decidir, ou lhe põem o Pino de Portugal ou a Pilinha. A fazer uma estátua acho que devia ser igual à do Sá Carneiro no Areiro, mas com uma cabeça verdadeira. E eu ontem vi nasci com uma senhora que faz esculturas em gomas. Ora, aqui está uma bela ideia para a estátua do Pazes Coelho, uma escultura feita com aquelas gomas ácidas que fazem tremer um olhinho. Ai, desculpem, deixa-me só assuar-me aqui a estes vouchers da Vida é Bela. Ah, já estou melhor. Eu agora uso os vouchers como Kleenex. Olha que bonito, tem imenso muco na escapadinha romântica de 100€. Eu já tentei ver se podia trocar uma escapadinha romântica de luxo por meia hora com uma senhora profissional, mas elas leem as notícias. Eu gostava de me ver livre dos vouchers porque ainda por cima ouvi dizer que como os donos do A Vida é Bela estavam a dever dinheiro a toda a gente, houve quem fosse fazer uma massagem e levasse uma carga de pancada. Pelo simples, não. Eu vou usar mais estes 150€ de experiências inesquecíveis numa visita às minhas fossas nasais. Eu sinto-me triste e aldravado e ao menos as meias que a minha tia me deu continuou a servir no pé um ano depois. Fui guardando as experiências radicais da Vida é Bela para usar mais tarde e fiquei a arder. Mas ser enganado pela Vida é Bela, em termos de experiência de vida, acaba por ter muito valor. Para mim, o fim dos vouchers da Vida é Bela é um rude golpe no meu espírito do Natal. A seguir vou descobrir que aquelas caixas do Moncherry que ainda estão ali no armário desde o Natal passado não tem a recheio. É muito deprimente. Só falta este ano a senhora do Ferrer Rocher andar de transportes públicos. Portanto, já nada é como de antes. O Ambrósio foi para Angola e é motorista da filha do José Eduardo dos Santos. É a única que ainda pensa em satisfazer os desejos de requinte. Atenção, senhores do jornal de Angola, que isto não é inveja. Eu não tenho inveja de ricos. Até porque ser rico tem o problema de precisar de mais caixas para arrumar coisas. E eu já decidi este Natal vou dar todos os meus vouchers da Vida é Bela que tenho aqui em casa e que não usei ao Banco Alimentar. Há ali naqueles cheques mais de 200€ em mercearia gormê não utilizados e uma moral que pode ter alguma utilidade para os pobrezinhos. Está bem? Adeus, irmão.